Salve, salve rapaziada! Sou eu mesmo, o DJ Ruivo, tô aqui no estúdio da MB Music, estúdio 1, pra falar pra você que abrimos agora a agenda de março. É, acabou o carnaval, começou o ano, a agenda de março já tá aberta, aproveite vagas limitadas pra você que é MC que tá começando sua carreira, ou MC que já tá na pista aí, certo? Tamo lançando aí todos os MCs todo mês, e com a extrema qualidade de sempre, com os maiores equipamentos, maiores softwares aí, sistema Pro Tools HD, certo? Com divulgação, você que é artista que tá afim de gravar no mês de março, aproveite as promoções com videoclipe, webclipe, divulgação em todas as plataformas e também em todas as redes sociais, certo? Tamo lançando aí, né, e tô juntando aí a coletânea, todos os artistas que tá gravando todos os meses, tô juntando pra lançar a primeira coletânea aí, né, de 2018, Batidão SP, que vai tá reunindo todos os artistas que tão gravando aqui no estúdio, certo? Então aproveite a promoção, mês de março, né, aqui a gente faz direção vocal, né, a gente dirige o artista, não sai gravando apertando o play ou o rec, a gente faz um canto harmônico, às vezes o MC tá vindo com a melodia parecida de algum MC, a gente vai lá, cria uma nova melodia, dá toda assistência pro MC sair daqui com a sua música pro mercado, tá? Lembrando que a gente faz masterização, mixagem, afinação de voz, né, e a gente faz todo um planejamento pra lançar uma música com uma identidade musical no mercado, não vai lançar uma coisa que já existe, entendeu? Então a gente tem todo esse processo, né, junto com a equipe da MD Music, aqui é o estúdio 1, tem o estúdio 2, pra quem não conhece o dia, Rui Vair já produziu diversos nomes aí, os maiores nomes do funk de São Paulo, Neguinho do Cacheta, Boyd Charme, Rodolfinho, MC Bola, né, que mais, Nego Blue, cara, produziu o MC Barriga daqui da Baixada, o Danilo, o Fabinho, né, que são nomes consagrados no funk, aqui no Rio de Janeiro, o Menor do Chá, o MC Galo da Rocinha, Cidinho, do Cidinho Doca, né, tô produzindo agora o Livinho, produziu o MC Kauan, Tati Zaki, nossa, são, é muito nome, cara, pra lembrar todos aqui, mas só alguns aí, MC da Leste, a última música do MC da Leste aí que deixou na terra, eu produzi junto com o Gá, 200km por hora, cara, tem bastante coisas, por lembrar de cabeça eu não sei, mas pesquisem aí que tem tudo aí no YouTube, certo, rapaziada? Canal do Dia Ruivo, continue compartilhando na página do Dia Ruivo, esse é o estúdio do MD News, aproveite as promoções mês de março, falou? Curte, compartilha, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 1397 40 40 105, 1397 40 40 105, ou 1398 232 04 80, ou inbox aqui na página do Dia Ruivo, no WhatsApp, no Instagram, no Direct, tudo, tá bom? Então, é esse jeito, certo? Aproveite a promoção mês de março, tamo vindo aí com a música nova do MC Livinho, tem a MC Lon, que também produziu, MC Mãozinha, que saiu daqui do estúdio também, tem muita artista, vamos lançar agora a Lon, hein, Mãozinha, Lon, né, que tá arrebentando a MC Lon de várias gerações do funk, vamos lançar também a Mãozinha Neguinho do Cacheta agora, MC Livinho, e toda a galera da nova geração do funk, o funk é um só, o funk é do Brasil, certo, rapaziada? É isso, DJ Ruivo, MB Music, Laboratório Secreto, bom dia, vá!